O Reino de Deus Soprano O Reino de Deus é paz e justiça e gozo No Espírito Santo, Cristo Venha agir em nós as portas do Teu Reino O Reino de Deus é paz e justiça e gozo No Espírito Santo, Cristo Venha agir em nós as portas do Teu Reino No Espírito Santo, Cristo Venha agir em nós as portas do Teu Reino No Espírito Santo, Cristo